Fim de ano é época de 13º na conta Alguns ainda tem direito a liberação de parte do FGTS Ou seja, é um dinheiro a mais circulando no mercado Para uns, sinônimo de compras Para outros, hora de quitar as dívidas e começar o ano no azul Está tudo zerado, está tudo no azul Pois é, é o sonho de muita gente Para tentar dar uma mãozinha aos clientes que estão no vermelho Até o fim deste mês, todos os bancos realizam um mutirão de renegociação de dívidas As instituições possuem regras diferentes quanto aos benefícios Mas todas seguem as orientações da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN No caso da Caixa Econômica Federal, banco com maior número de correntistas Até o fim desta semana, uma agência em cada capital do país Vai abrir com horário estendido para atender aos clientes que querem renegociar as dívidas No caso do Recife, a agência localizada no shopping Rio Mar vai abrir das 10h da manhã às 8h da noite A Caixa disponibiliza tanto um site, negociardívidas.caixa.gov.br E também um 0800 0800 726 8068, opção 8 Esses dois canais também, você de casa, do trabalho, onde você estiver do seu celular Você vai poder ligar, saber se tem alguma dívida Receber o boleto e quitar seu boleto sem nem precisar e pegar nenhuma fila Além dos descontos que podem chegar a 90%, quem possui um imóvel financiado pela Caixa E está em débito com o banco, terá outras vantagens na hora da negociação Essas dívidas têm um incentivo para quitação à vista Você pode pagar parcelado também, pode pagar em até 96 vezes Refinanciar todo esse conjunto de dívidas que eventualmente você tenha E financiar em até 96 vezes Mas o grande incentivo é para você pagar à vista com descontos que vão até 90% do valor da dívida Ou seja, você vai pagar 10% da dívida original A ação, além de servir de renegociação, terá um caráter educativo Onde os clientes poderão receber orientações sobre uma vida financeira mais saudável É a orientação para as pessoas sobre crédito consciente O crédito de acordo com a necessidade do cliente O crédito de acordo com o tempo de vida dele, a maturação de vida Então tem várias opções hoje de crédito E aí o cliente precisa ser orientado para tomar o melhor crédito Não vai usar um crédito comercial, por exemplo, para comprar um imóvel E o inverso também Você não tem condições de você comprar um carro Às vezes com um crédito comercial, um cheque especial E aí Você não tem condições de você comprar um carro